E o velório do ex-presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Lagutaenga, Pedro Epifânio, que morreu aos 46 anos de idade, irá acontecer aqui, no sítio Açudo de Pedra, onde ele residia com familiares. O sepultamento é marcado para as 9 horas da manhã desta terça-feira, dia 21 de novembro. Conforme você vê nas imagens de Nicolas Soares, o pequeno Nicolas, o sepultamento irá acontecer no cemitério de Lagutaenga, mas aqui será o último adeus. As últimas homenagens já estão tudo a posto, tudo pronto aqui, as cadeiras, já tem aqui uma coroa de flores vindo sentimentos do Poder Legislativo Municipal da Câmara de Vereadores de Lagutaenga. A confirmação foi feita também por um grande amigo e assessor, o Domingos Araújo, que trabalhou com Pedro por dois mandatos durante quatro anos. Ok, Ednaldo, obrigado. Pedro foi dessas figuras ímpar, né? Pedro é daquele político que aparece de tempos e tempos, raro. Pedro tinha o cheiro do povo, ele dizia com orgulho que era matuto, né? E com certeza vai fazer uma falta muito grande, foi aberta uma lacuna muito grande. Essa forma como ele tinha de tratar o povo humilde, ele tratava a pessoa com dinheiro, sem dinheiro, do mesmo jeito, abria as portas de casa para que as pessoas entrassem. Muitas vezes tirava da própria feira para dar para as pessoas que precisavam. Então, a perca é grande, a perca é muito grande para a gente, a gente não esperava, apesar de que ele estava doente, mas vinha de uma melhora. Então, pegou todo mundo realmente de surpresa. Quanto tempo trabalhou com ele e como era Pedro desde o tempo que o conheceu? Trabalhei com Pedro durante quatro anos, foi o período que ele foi presidente da Câmara, por dois mandatos, dois mandatos, presidente da Câmara, mesmo sendo da oposição. E eu via de perto esse trabalho de Pedro, esse carinho que Pedro tinha com o povo. Abria as portas da Câmara para o povo entrar nas épocas festivas, oferecia com a ajuda dos amigos um verdadeiro banquete para a população. Pedro abriu a porta da Câmara para que o povo pudesse entrar. Eu lembro, Domingos, e a gente fez cobertura por várias vezes, ele ia no CEAS e trazia das melhores frutas e fazia aquele café da manhã nunca visto. justo, ele não só trazia fruta, ele queria que o povo comesse fruta de qualidade. Então, ele ia buscar lá e trazia e era uma verdadeira festa. Então, Pedro com certeza vai fazer muita, muita, muita falta. Vai ser muito difícil surgir outro Pedro Epifânio por aqui. E a família, de forma oficial, já confirma o sepultamento às nove horas da manhã desta terça-feira, 21 de novembro. Exato. A gente está com estrutura, como você falou aqui, a gente já tem uma previsão de muita gente vindo para cá. Pedro era muito querido, tanto aqui da cidade de Lagotanha como da região. Então, o sepultamento está marcado para amanhã, às nove horas, saindo aqui do sítio Açú de Pedra, porque tudo de pedra está aqui no sítio. Então, a gente vai fazer essa última homenagem a Pedro aqui no sítio. Domingos, forte abraço e sucesso e força. Muito obrigado pela presença de vocês. Pronto. Portanto, confirmando o sepultamento de Pedro Epifânio nesta terça-feira, dia 21 de novembro, às nove horas da manhã, saindo o féretro aqui do sítio Açú de Pedra, com destino ao cemitério São Francisco de Assis, no centro de Lagoa de Itaenga. Reportagem, Ednaldo Tavares.